Oi, 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 pedindo a sua vida, mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no normal elevador. Gente, não precisa se preocupar que esse elevador aqui, ele não é assustador que nem o outro. E hoje eu estou aqui junto com a Jujuba, ela não tem carro, mas ela está aqui com essa presença maravilhosa. Então, bora lá, gente, esse jogo é muito legal. Aquilo que eu joguei o outro dia foi o elevador de terror, que é muito assustador. E o que está aqui? O The Big Cheese! Ele vai entrar aqui, como é que a menina saiu lá fora? Oxi! The Big Cheese, gente, esse elevador é normal, o link do jogo vai estar aí na descrição para vocês jogarem. Eu acho que ela está bugada, gente, que eu acho que não tem, como sei. A Jota Starmine Girl também entrou aqui. Vamos lá, gente. A pessoa tem uma mão na cabeça e é um pedaço de petolo. Turubão. 9, 8, 7. Eu não sei, eu acho que eu já trouxe esse jogo no canal, gente. Eu vou deixar aqui nas cards para vocês verem. Primeiro faz muito tempo. Slender, gente. Vamos sair. Eu tenho certeza que é o Slender. Mas não é assustador, gente. Não se preocupe. Na cage eu levei um susto. Eu vou voltar, gente, você é louco. Aquele cara é um cocô. É um petolo. Respeita ele. Oi, 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 oi. Deixa eu mandar um oi, oi. Porque senão, né... Gente, se eu não falar com vocês no jogo aqui, tipo, às vezes eu esqueço o chat fechado, sabe? Então, gente, vamos lá. Já, já ele aparece, hein? Não olha. Não olha. Gente, tem que virar para a parede. Não olha. Não olha. Não olha. Tipo, eu fechei o olho na vida real, gente. Sendo que é para fechar o olho no jogo. Turubão. Não olha. Ai, gente, criadade. Matou o gato. Passou, passou, gente. E o carinha morreu porque ele olhou para ele. Olha, a Evelyn está tendo uma conversa com o The Big Tease. Gente, cria um chip, hein? The Big Tease e Evelyn. Ai, o cocô morreu. Nossa, o carinha está com uma cara ali. Gatinho! Que bonitinho, gente. É a dança do gatinho? Dança do gatinho? Uhul! Olha que fofinho, gente. Vamos ver a dança do gatinho. Vamos dar um nome para ele. Vai ser Mingau. Nossa, tem vários gatos. Olha que legal, gente, o gato. Vários gatos. Nossa, gente. Explosão e fofura. Isso já merece o seu like. E já merece você se inscrever no canal. Ah, acabou o prédio do gatinho. Vamos conversar com o The Big Tease. Tudo bom, The Big Tease? Como vai a vida? Só aqui no elevador. Que raro. Tudo bom. Que raro. Raro. Não sei. Vamos ver. Eu na vida... Eu na vida sou esse gato. Ai, ai. Próximo andar é o quê? Parkour. Gente, eu nunca consegui passar. Outro dia eu cheguei, tipo, lá no final. Vamos ver. É que, tipo, é muita ansiedade por passar. Gente, eu vou jogar sem o mouse. Meu Deus. Calma, Natasha. Muita calma nessa... Calma, não. Ai, gente. Eu sempre morro lá no final, gente. E aqui é fácil o final. E já não gostei. Já tem 30 segundos ali. Já vai acabar o tempo. E eu não vou passar. Aqui. 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 Ah, morri, gente. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. 15 segundos. Não. Gente, se vocês já conseguiram passar essa fase, me falam o que que acontece. Se ganha dinheiro, ganha alguma coisa, não sei. Ah, vai acabar. Acabou o tempo. Ah, não consegui, gente. Que triste. E, gente, me desculpa se tiver o áudio, sei lá, o baixo, ou alto, ou fazendo casepuff. Pra quem não sabe o que que é casepuff, é, tipo, quando eu boto muito perto da boca, sabe? E eu boto muito perto da boca, porque eu falo baixo. A vitória do Souls entrou aqui. Um beijo, um salve. Um beijo no coração, um beijo no pâncreas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que que tem? Que medo. TORTAS! PANQUECAS! O que que é isso? Isso aí eu não sei o que que é. O que que é isso? Ah, tudo junto! TORTAS! E alguém morreu. TORTAS, 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 TORTAS. Não, não é hambúrguer, é panquecas, coisa desconhecida. Uhul, tortas, que emoção. A Evelyn virou uma torta, gente, que legal. Deixa eu mandar um oi aqui pra Vitória. Oi, oi. A skin da Nath é linda. Ah, gente, obrigada. É minha skin de Halloween, olha. De zombie. Zombie. E aí, vamos ver qual é o próximo andar. Enquanto isso, nós vamos admirar a Evelyn. Que virou uma torta. Tudo bom. Aqui, ó. Que 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 que? Ah, esse aqui eu já sei. Vai cair o chão. Tô sentindo. Eu me lembro, mas eu não sei. Eu não tenho certeza. Por que a Fê não falando comigo? Não sei nada. Eu não sei, gente, por que que a Fê não tá falando. Não usei. Faz tempo que eu não falo com a Fê. Mentira, eu falei ontem. Iu, iu, iu. Vamos lá. Porta. Abra. Sabia. Nossa, a menina se salvou ainda. Como é que o The Big Cheese não cai? O que que tem lá? Nossa. Fechou na minha cara. Meu Deus. Meu Deus. Isso que é uma verdadeira big jaca. Meu Deus. Tamanho da cabeça. Ai, meu Deus. Amei. Eu também tinha isso aí. Meu Deus, que engraçado, gente. Se vocês quiserem, eu ainda compro nesse vídeo. Eu sei que eu não vou poder ver os comentários, né? Vamos lá. Clareou a impressão minha, né? Deu um tipo um... Uou. Até clareou aqui minhas vistas, gente. Nossa. Que isso? É o tomatão. Eu sempre levo um susto. Se eu estivesse ouvindo o negócio, eu ia me assustar. Gente, vamos para mais um... Um elevador. Aquele momento que eu penso que eu não estou gravando, que eu esqueço. E a gente... Gente, às vezes eu me sinto tão tipo... Nossa, eu tô falando sozinha aqui, né? Mas eu sei que depois vai ter tipo... Trezentos, quatrocentos. E, gente, o primeiro vídeo ali do elevador do... Deu mais de mil visualizações, gente. Muito obrigada. Ah, não. É a Samara. É a Samara. É a menina no poço. Samara. Meu Deus. Ela tá vendo. Olha lá, ela vai sair da TV, gente. Ai, que susto. Samara. Meu Deus. Olha que bonitinha, gente. Não é tão feia. E ninguém morreu. Que horror. Não, gente. Se vocês jogarem aquele outro elevador, isso aqui não é nada perto dele. O menino tá de Hulk, né? A menina panqueca. Não é panqueca. É torta, Natasha. Torta. Gente, eu gostei muito da roupa da Jujuba. Olha aqui que bonitinha, gente. É tipo da Maria Coisa de Gamer. Não sabem? E, gente, pra quem disse que eu tô imitando a Maria Coisa de Gamer no Roblox Musical. Eu não tô imitando. Só que eu me inspiro nela. Se eu tivesse imitando, eu estaria no mesmo mapa, com a mesma roupa. Tipo, mesma música, sabe? Mas eu não tô imitando. Porque tem muitos youtubers que fazem essa série também. Até gringos. Há muito tempo. E estamos sendo puxados. E só pra avisar que eu não tô imitando, tá, gente? Então, só pra esclarecer isso. Jesus. Vamos lá. The Big. Eu vou empurrar o The Big. Ó, gente. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Chuta. 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 Gente, eu vou aqui pro último andar. Maria José. Ai, as ideias. As ideias. Ah, não. Katia. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Matei. Ai, sai daqui. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Tão tudo... Tudo caído no chão. Morri. Nossa. Deu tempo nem de eu respirar. Nossa. Gente, eu vou mais um. Olha aqui, ó. Já fui em 42 andares. Tudo bom, amigo. Vamos em mais... Gente, vamos pro último andar. Que daí eu termino nesse vídeo aqui. Vamos lá. Lá, 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 lá. Deixa eu aproveitar e comprar aqui. Itens. Comprar... Isso aqui. Yes. Comprei. No final do vídeo eu testo. E eu vou comprar aquele ali. Já compro aquele ali também. Quero querer que a minha cabeça... Nossa, o menino tá bugado. E tá bugado. Hashtag bugadinho. Último ano. Dar... Credo. Gente, sai de mim. Meu Deus. Um esqueleto. Eita. Um esqueleto. Esqueletinho. Esqueletão. Esqueletinho, esqueletão, esqueleto. Vamos lá. Gente, eu acho que eu vou mais um andar. Porque eu estou sentindo que eu preciso ir mais um andar. Enquanto isso, nós tomamos isso aqui, ó. O que vai acontecer? Meu Deus. Meu Deus. Olha meus braços. Ai, que engraçado. Vamos. Risos. Cá, 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 cá. Isso tá meio estranho, mas ok. Eita. Tô sentindo que vai cair. Manat na maromba. O menino ali que vai ganhar sem ficar ali, né O que vai acontecer, gente? Eu tô curiosa Ué Não sei o que vai acontecer Eu só sei que eu vou ficar aqui no meio Porque eu sou dessas, gente Morri, morri Se não morri, não morri Eita Ai, meu Deus Que isso Elevou a menina Como assim? Gente, eu vou dar reset aqui pra terminar o vídeo Meu Deus Morri, 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 morri Cadê? Eu quero comprar aquele negocinho Lá E descobri se o vídeo ficou muito longo, gente Yes Dois Meu Deus Temos uma cabeça gigante kawaii E, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo É isso E até o próximo vídeo Tchau Um beijão pra Jujuba E pra Vitória que jogou aqui comigo Fui Tchau Tchau Tchau